Ora, muito bom dia a todos os irmãos que se encontram aqui presentes na nossa comunidade, também para os irmãos que se encontram lá em casa, que nos veem lá de casa. Hoje temos mais um episódio do nosso A Conversa Com e hoje nós estamos internacionais. É que a nossa irmã convidada de hoje não habita no Luxemburgo e eu vou deixá-la se apresentar. Eu vou começar por perguntar como é que se chama, irmã? Maria Angelina, mas... E nós estamos a falar com a irmã de onde? Onde é que a irmã habita? Mas eu, ainda voltando atrás, sou conhecida por Ângela. Ângela. Eu habito em Portugal, onde nasci. Muito bem. Para já eu gostava de dizer que a irmã tem um nome maravilhoso, nome lindo, Ângela, lindo nome. Então, como os irmãos já ouviram, a nossa irmã, ela habita em Portugal e faz parte da nossa comunidade da CCR. Eu queria perguntar agora para a irmã, como foi assim a sua trajetória, o seu caminho até a irmã conhecer Jesus? A irmã poderia falar um pouquinho para a gente? Na realidade, eu nasci num lar cristão. Os meus pais eram pessoas muito comprometidas com Deus. Ok. E tendo o meu pai mesmo responsabilidade de entregação do Evangelho. Portanto, eu nasci num lar cristão e fui ensinada da Palavra de Deus, não é? E cresci nesse conhecimento. E pronto, assim, por mim, a minha vida. Eu não sei, mas eu gostaria mais do que nesse período, focar-me num outro período relativamente recente, uma vez que foi relativamente recente, e há vinte e poucos anos, 2000, 2001, em que, realmente, eu conheci Deus num determinado momento difícil da minha vida. Eu fui morar para Lisboa e uma amiga minha e colega, então, da universidade, convidou-me a ir à igreja que ela frequentava. E, realmente, eu comecei a fazer um conhecimento de um Deus que, digamos que eu fui conhecendo na dimensão do Espírito e fui tendo consciência da sua presença real. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho para quem nasceu na igreja e para quem, do outro lado, conhece Deus desde sempre, como tendo uma presença real. Mas a verdade é que, muitas vezes, nós fizemos caminhos de religiosidade. É verdade. Bem intencionados, não é? Bem intencionados, dedicados, mas sem regulação de muitas coisas. É verdade. E, realmente, esse conhecimento de Deus que eu tive em Lisboa, no CCBA de Alvalade, essa consciência muito forte da presença real do Espírito de Deus, quer na minha vida pessoal, quer quando nos reuníamos como igreja, no meio do louvor, da adoração, do ensino da Palavra, digamos que esse facto foi uma revolução para mim. Foi algo novo, não é? Algo fresco, não é? Foi algo fresco. Como nunca antes experimentado, não é? Exatamente. Eu nunca antes tinha experimentado o conhecimento de Deus dessa forma. Foi uma forma completamente nova e muito transformadora para mim. Depois, eu tirei aqui umas notazinhas que é para não me alargar. Fica à vontade, pode contar a sua história. Nós estamos aqui prontos para ouvir. Muito obrigada, Andiruã. Portanto, este caminho foi uma aprendizagem muito gloriosa. Desde as coisas mais simples na congregação, porque inicialmente, quando eu comecei a ir ao culto, eu estava num meio que não era habitual, para mim, na minha congregação de nascença, eu não me manifestava levantando as mãos ou pronunciando alguma coisa, ou dando um grito de júbilo, muito menos. Enfim, todas essas coisas eram-me completamente alheias. E, portanto, no início eu senti-me algo constrangida e fui a pouco e pouco compreendendo o significado, por exemplo, da adoração a Deus levantando as minhas mãos. Uma outra coisa que eu recordo muito deliciosamente é o barulho do louvor. Havia um louvor, fazia bastante barulho, que alguns irmãos te queixavam, mas que eu amava. Era tudo novo para mim. Era tudo realmente novo e extraordinário, porque eu estava a entrar nesta dimensão de inter-relação com o Espírito Santo. E isso mexeu o meu ser de uma forma extraordinária. Nada mais foi... Provavelmente esse novo, esse novo provavelmente revelou uma nova Angele. Houve uma nova Angele que saiu de lá, de dentro, para fora, né? Não tenha dúvida, minha irmã. É verdade que sim. É verdade que sim. Qualquer culto que eu participasse era uma profunda alegria para mim. Era um... Quero dizer, as coisas faziam um sentido porque, de qualquer forma, a palavra estava em mim. Eu recebia a palavra desde pequenina, desde menina. Não é? E ela estava a produzir o seu efeito. Não há dúvida que, em muitas igrejas, há excelentes oradores. Há pessoas que sabem, têm o dom de expor a palavra, mas há ali uma pequena diferença, uma pequena grande diferença entre ser um bom orador e ser dirigido pelo Espírito Santo na exposição da palavra, não é? Ela vai chegar a quem a ouve de uma forma nova e completamente diferente. Ok. Se nós pudemos perceber, aqui, era algo que já estava lá dentro, mas que saiu para fora de uma forma muito nova, de uma forma reveladora e que a transformou, então, nessa nova Angele, que nós acabamos de citar aqui, né, Imácio? Exatamente. Exatamente. Foi uma nova dimensão, sem dúvida, na minha vida. Uma nova dimensão. Ok. Ok. E a irmã, como é que a irmã teve conhecimento, então, da CCR, da nossa igreja? A irmã hoje, como eu falei para os irmãos, a irmã hoje faz parte da nossa congregação, mesmo que morando lá em Portugal, e nós gostaríamos agora de ouvir a irmã nos dizer como é que ela teve conhecimento, assim, da nossa congregação. Com certeza. Com certeza. E que acabei de dar um pouco conhecimento. como o pastor, o apóstolo Paulo Cardoso, foi um dos meus pastores na CCR de Lisboa, nós criámos uma fraterna amizade. Temos uma relação de amizade muito... Genuína, né, Imácio? Se eu posso perceber daqui, genuína. Muito genuína, sem dúvida. E desde, digamos, o conselho pastoral, de amigo, de homem de Deus, com tanto entendimento das coisas de Deus, sempre estive em contato com ele, até que ele, vendo essa dificuldade minha de não ter uma igreja local, digamos, onde eu me senti-se realizada, sugeriu-me, convidou-me a frequentar a CCR de Lisboa. Foi naquela altura também que havia todas aquelas dificuldades por causa da pandemia e, portanto, o online não era tão mal visto assim, não é? Eu aceitei e tem sido maravilhoso, tem sido muito bom. E vai estar no meio de nós, né? Já agora, eu vou aí emendar uma pergunta da outra. Eu gostaria de perguntar a irmã Angélia como é que a irmã se sente, então, no nosso meio, na CCR. Ah, eu sinto-me muito bem. Sinto-me realmente em casa e o meu objetivo é, um dia destes, poder visitar a família CCR, porque é uma família feliz, é uma família onde eu me sinto muito bem, onde sou muito acaminhada, onde os amados pastores têm tido uma... Paciência, porque não? Uma paciência comigo, sempre que os busco para um conselho, para uma opinião. Eles estão disponíveis com muito, muito amor e isso é extraordinário, não é? Eu quero deixar aqui registrado que a irmã é uma querida, a irmã sempre com as suas mensagens encorajadoras, né? Sempre ali participando conosco de tudo mesmo, que morando em Portugal, a irmã Angélia é um exemplo, assim, para todos nós. Irmã, assim, na sua... nos dias atuais, tem algo, assim, que a irmã tem vivido? Algo ainda mais fresco de Deus e que a irmã queira, assim, compartilhar conosco? Sim, eu posso partilhar. Há muito pouco tempo eu tive de mudar de casa, a casa onde eu estava tinha de ser vendida, portanto havia um timing apertado e aqui em Aleiria tem havido muito poucas oportunidades de aluguer e alugueres de preços muito altos e eu estava realmente em aflição e clamava ao Senhor, eu acho que de noite e de lua, porque o Senhor abrisse uma porta, portanto eu tinha um tempo para sair, eu tinha comprometido a minha palavra e eu clamava ao Senhor, eu orava incessantemente e não via à minha volta qualquer hipótese de mudança. Eu lembrava de vez em quando, com toda a reverência ao Senhor, o meu tempo de saída, o meu tempo de saída, a minha necessidade que tinha dado a minha palavra, eu queria que a minha palavra fosse respeitada e, bem, e para concluir, o Senhor, onze dias antes, o prazo que eu tinha dado fez-me sair de lá, mas antes disso, o Espírito Santo, talvez uns quinze dias antes, o Espírito Santo tinha-me mandado começar a arrumar as coisas, primeiro buscar caixas para arrumar as coisas, e eu não encontrei lá o caixas, mas disse, Senhor, eu vou fazer com o que tenho. E comecei, e entretanto consegui arranjar. Olha que testemunho de fé, né irmã, mesmo sem saber ao certo para onde ia, mas ouviu a voz de Deus e já começou, então, a arrumar as suas coisinhas. Comecei a arrumar e, digamos, já mais para o fim desses quinze dias, eu disse, Senhor, eu não vejo para onde é que eu vou, mas tudo isto está a ser, tu estás-me a dar estas instruções, então, eu hoje mesmo vou ligar para uma empresa e vou marcar uma saída daqui, sem eu saber para onde ia, nem quando ia, não é? Bem, a verdade é que o Senhor, de facto, trouxe e tudo correu bem. Graças a Deus. E todas as dificuldades que eu encontrei no percurso e no outro lado, eu dizia sempre, Senhor, está tudo certo, está tudo certo. Tiraste-me de ali, antes do tempo, nem foi à justa, tiraste-me antes do tempo, recebe a minha gratidão. E eu, realmente, isso é algo que eu não quero esquecer, que o Senhor fez de tão maravilhoso, uma coisa do dia-a-dia, não é? Mas que era tremendamente importante para mim. Ok, ok. Irmã Gel, nós temos ouvido, temos escutado aqui a sua história, história de fé, história muito encorajadora, e há, sim, algum conselho que a irmã gostaria de deixar para nós aqui na nossa comunidade e também para os irmãos que estão nos vendo lá de casa? Talvez por causa desta experiência minha no conhecimento de Deus, na dimensão, no conhecimento do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo é alguém que eu quero, no meu dia-a-dia, conhecer mais e mais e mais, com fundamento. E esse é o meu conselho para todos os irmãos, porque não há dúvida que sem ouvirmos o conselho e a direção do Espírito de Deus, nós ficamos desorientados, ficamos sem direção, ficamos sem saber como nos dirigirmos, sob pena de não ficarmos sob a sua vontade. Portanto, esse é um conselho que eu... É um desejo primeiro, pessoal, desejo, digamos, e a ação ativa, e um conselho para os meus queridos irmãos que têm a certeza que partiram comigo desta necessidade de buscarmos e de prosseguirmos em conhecer mais e mais o nosso Deus e de uma forma muito especial o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Irmã Gélio, nosso muito, muito, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua encorajadora e inspiradora história de vida conosco. Para os irmãos aqui, para os irmãos aí em casa, nós nos despedimos por aqui, e até a próxima, o nosso próximo A Conversa Com, que tenha sido de bênção para todos nós, para nós aqui, para vocês também aí em casa, e nós nos despedimos então por hoje do nosso A Conversa Com, com essa história inspiradora da Irmã Angélia. Obrigada, Irmã Gélio. Muito obrigada, Irmã Gélio, gostei muito também da sua entrevista. Obrigada, Irmã.